Galera, a brincadeira de hoje vai ser essa aqui, ó, o desafio. Eu vou atirar a 23 metros aqui, ó, nesses vasinhos, dois vidros desses remédios aqui, ó, e os três nessas tampinhas aí, ó, e eu vou estar atirando a 23 metros, vou estar atirando lá de baixo, ó, certo? Vocês estão vendo lá, ó, onde está a carabina em cima daquela mesa? Eu vou tentar acertar esses tiros aí, ó, esse aí vai ser meu desafio. Vocês estão vendo lá, ó? Vamos lá, galera, tentar. Lembrando que eu vou estar usando a carabina B12-6 e o chumbo vai ser o Snipe no calibre 4,5. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, pessoal. Esse aqui foi o chumbo usado, chumbo Snipe. Calibre 4,5. Os alvos foram tudo bem acertado. Vocês podem ver. Aqui. E agora vamos ver se nós encontramos as tampinhas. Estampinha, pessoal. Não encontrei não, mas encontrei os pedaços. A tampinha de pasta de creme dental. E aqui foi dois vazios. E daqui é a outra. Todas foram bem acertadas. Valeu. E lá tá a distância que eu tava tirando. Tchau, tchau. Tchau, tchau.